O que é o verso da medalha? Pense as letras C-S-S-M-L. Essas letras querem dizer Crux Sacra Sitmic Lux. Em português, a cruz sagrada seja a minha luz. Na horizontal, lê-se N-D-S-M-D, o que significa Non Draco Sitmic Lux. Em português, não seja o dragão o meu chefe. Ao redor da cruz, temos as letras V-R-S, N-S-M-V, S-M-Q-L e V-B. Elas são as iniciais da seguinte oração. Vá de retro, Satana. Afasta-te, Satanás. Nunquam suade mi qui vana. Nunca me aconselhes tuas vaidades. Sunt mala coelibas. A bebida que me ofereces é o mal. Ipse venena bibas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Na frente da medalha está a imagem de São Bento, o fundador da Ordem Beneditina e patriarca dos monges do Ocidente. Ele segura na mão esquerda o livro da regra que escreveu para os monges e, na outra, a cruz. Ao redor do santo, lê-se a seguinte prece. Eios inóbito nostro presente é muniano. Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. São representados também a imagem de um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo com um pedaço de pão no bico. Lembrando duas tentativas de envenenamento das quais São Bento escapou milagrosamente. São Bento.